Vejam só, trouada se aproximando, o vento aumentando de intensidade. Vejam o cenário aqui. Brusque, terça-feira, dia 30 de junho do ano de 2020. Vejam só as rajadas de vento. Impressionante. 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 Impressionante, gente. O que que tá acontecendo, meu Deus? Cara, a gente nunca me mandou. Cara, o céu. Vou botar o drone pra cima agora Ali caiu